Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. 16% da prefeitura é Rio, desde as tabelas com aumento de servidores. Obama corre para impedir calote nos Estados Unidos. Na sessão ataque, Vascão e Flusão atopela. Estas e outras notícias de capa de hoje, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. E hoje tem seu número 2, volume 5 da aposição, enciclopédia Disney do seu Jornal do Dia. E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O Fio Fó. Um dia, o rapaz que usava o óleo de vivo, sem querer, o deixou cair no chão. Para limpar o olho, ele colocou em um copo cheio d'água e o deixou lá. Depois, ele com seis mãos vendo o olho dentro do copo, foi e bebeu a água sem querer. Após isso, ele começou a sentir umas dores como se fosse prisão de ventre. Então, ele resolveu ir ao médico. Chegando ao médico, ele falou o que estava sentindo. O médico mandou o cara baixar as calças e examinou o Fio Fó do rapaz. O médico, espantado, viu e disse. Meu rapaz, tenho muitos anos de profissão. Eu já olhei vários Fio Fó, mas é a primeira vez que eu vejo um Fio Fó olhando para mim. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Reajuste de 6,56% na prefeitura. Rio. Veja as tabelas com aumento de servidores. Nosso valor já estão nas contas de aposentados e pensionistas. Amanhã é a vez dos ativos. 150 mil funcionários são beneficiados. Detalhes nas páginas 20 e 21 do dia. Na página 24, na sessão Mundo, Amy Winehouse, que ia adotar crianças carentes de 10 anos no Caribe. Na página 35, na coluna Tela Notícias, na sessão Dia D, Joana Machado diz que Adriano foi o namorado mais ciumento que já teve. Na página 22 do dia, Obama corre para impedir calote nos Estados Unidos. Rinaldo, sósia do Obama, ajuda para os americanos. Americanos têm poucas horas para aprovar acordo que evitará a crise. Sósia do presidente foi à porta do Serasa e recolheu moedinhas. Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, Bando invade prédio no centro, faz três reféns e consegue fugir. Na página 7, na sessão Rio de Janeiro, começa a valer hoje o bilhete único para os estudantes do PAUNI. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, Vi Expressa, que liga a barra a Santa Cruz, muda a Zona Oeste. Na página 6, a sessão Rio de Janeiro, com mais de 68% dos vossos, o candidato do governador Sérgio Cabral Filho, Nelson Vidal, é eleito prefeito de Magé. Ou melhor, Nestor Vidal, não é Nelson Vidal, não é Nestor Vidal, que foi eleito prefeito de Magé. Aí os veeadores vão saber, ou vão definir, aliás, qual vai ser a data da posse do novo prefeito de Magé. Na sessão ataque, entre as páginas 3 e 9, Vascão e Influzão atropelam. Cruz Maltinos de Felipe, autor de um colasso, bate o poderoso São Paulo por 2 a 0 no Bambi, e fica a 4 pontos do líder Corinthians, que perdeu para o Havaí, por 3 a 1. Os dois resultados foram ótimos para o Flamengo. No Engenhão, Rafael Sobos marca um dos gols da goleada de 4 a 0 do Tricoloso do Ceará. Na página 32, na sessão de AD, ex-Jornal de Engaúcho declara amor ao craque. Juliana Diniz faz parceria com o disfarce, e pede em música romântica que o jogador volte. E agora, as notícias do site Ofuxico. Vera Fisher tinha um rosto centralizado ao ser internada. Os filhos da atriz a convenceram pela internação após ela passar mal. Na semana passada, noticiamos a triste notícia sobre a internação de Vera Fisher em uma clínica de reabilitação no Rio de Janeiro. Neste fim de semana, a revista Veja conta um detalhe até então desconhecido. A atriz passou mal no fim de semana após ser internada, e chegou a ficar com o rosto centralizado. Ainda segundo a revista, após verem a mãe passar mal, os filhos de Vera, Rafaela, de 32 anos, um pouco mais velha que eu, né? E Gabriel, de 18, a convenceram a se internar no núcleo integrado de psiquiatria no Rio, na terça-feira, dia 26. Vera enfrenta problemas com drogas há mais de 20 anos, e já se internou algumas vezes na década de 90. Ainda segundo a Veja, após a morte de seu ex-marido, Perri Salles, em meados de 2009, a atriz teria ficado em depressão. Ela não aparecia mais em festas e não retornava ligações. Quando falávamos em visitá-la, ela dizia que não estava se sentindo bem, ou que preferia ficar sozinha, disse um amigo de Vera, a publicação. A última internação da Vera foi há 14 anos, portanto, ela estava bem, contou o Ed Monteiro, assessora e amiga próxima da atriz. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Algum próximo de Amy Winehouse deverá sair até o fim do ano. As canções falam do fim de seu casamento com Blake Fielder, Seville, e de seus problemas com as drogas e o álcool. Os fãs de Amy Winehouse têm pelo menos um motivo para se alegrar depois da morte da cantora que morreu no sábado dia 23 em sua casa no Norte de Londres. Segundo dele e meio, o terceiro álbum da cantora está sendo terminado, e traz músicas sobre as brigas que levaram ao fim de seu casamento com Blake Fielder, Seville, e a batalha dela contra o vício. As pessoas que ouviram as novas canções dizem que são mais autobiográficas do que todas as outras, disse o porta-voz de Amy no último sábado dia 30. Segundo ele, as músicas refletem o estado de espírito de Amy, depois que Blake foi preso por sete meses em 2008 e também quando o casal se divorciou em 2009. O último álbum de Winehouse foi o aclamado Back to Black de 2006, que foi produzido por Salam Remy, produtor também deste novo álbum. Amy e Blake se casaram em 2007, o relacionamento era tumultuado, e os dois chegavam a ser agredidos ante as furiosas brigas que tinham. Depois da prisão de Blake, em 2008, ele foi preso por agressão e por tentar obstruir o andamento do processo, comprando uma testemunha, o relacionamento não existiu. Eles se divorciaram pouco depois de sua soltura em 2009. A batalha pública de Amy contra a bebida e as drogas também se intensificou nos últimos cinco anos, quando ela esteve pelo menos cinco vezes internada em clínicas de reabilitação. É sobre este turbulento período de sua vida pessoal que ele fez suas novas pensões. Fildo Seville está preso novamente. Dessa vez ele cumpriu pelo de 32 meses por roubo e porte de armas. Esta nova prisão do ex também abalou Amy, que ainda tinha uma forte ligação com Blake, embora já tivesse outro homem em sua vida, o cineasta Rego Travis. O interesse do público nos discos de Winehouse cresceu vertiginosamente desde sua morte. Segundo os executivos da indústria fonográfica, seu patrimônio poderá aumentar em 50% com esta crescente do cor dos fãs. Eles esperam lançar um novo álbum até o final do ano. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1681 de hoje. Segunda-feira, 1º de agosto de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Fui! 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 Fui!